Boa noite a todos os nossos associados e as nossas associadas e a audiência dessa noite na qual nós teremos a o lançamento da revista do advogado mas que aqui além do lançamento da revista do advogado que para nós da ASP é sempre um motivo de festa e o motivo de comemoração essa noite tem um tom muito especial para nós e especialmente da Associação dos Advogados de São Paulo e também para todos os articulistas e os coordenadores da revista porque essa revista é feita em homenagem ao nosso querido Zeno Veloso e aqui em nome da associação eu preciso registrar a participação que o Zeno sempre esteve conosco na ASP na nossa casa mas antes de falar um pouquinho do Zeno eu quero agradecer e saudar a presença do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro e dizer que é um prazer ministro recebê-lo aqui na associação cumprimentar e agradecer a minha querida professora Giselda Ironaca que juntamente com o professor José Fernando Simão coordenaram essa revista que ficou belíssima e que certamente marca a história da associação professora e simão muito obrigada de coração por esse momento de emoção e por a gente deixar dentro da Associação dos Advogados registrada a nossa homenagem e a passagem do Zeno Veloso queria cumprimentar também agradecer a presença saudar a presença do desembargador Jones Figueiredo dizer que é um prazer também é doutor Jones recebê-lo aqui na associação a minha querida amiga Ana Luísa Nevares e o meu querido amigo Carlos Eduardo Pianovski é que hoje falarão são os articulistas que tratarão um pouco da temática tão tão ligada ao Zeno que é a respeito do direito privado é contemporâneo dizer muito rapidamente antes de eu passar a palavra e saudar também a minha vice-presidente responsável por essa revista que é a Fátima Cristina Bonassa é dizer da verdade do da emoção do registro de gratidão que a associação quer fazer com essa revista também deixar estar registrada todo o tempo que o Zeno sempre dedicou a aspe o Zeno é em todos os nossos convites que nós fazíamos e sabíamos da distância que era para o Zeno vir de Belém até São Paulo e muitas vezes as dificuldades de voo mas era sempre também uma alegria recebê-lo na casa Zeno é tinha um carinho muito especial com o nosso pessoal do Departamento Cultural e é uma figura ímpar no direito de família contribuiu demais com o crescimento do direito de família mas eu acho que marca muito e o que nos deixa a saudade enorme do querido professor Zeno Veloso era a generosidade que marcava sua personalidade generosidade em compartilhar o que ele sabia em compartilhar o que ele tanto tinha de experiência principalmente no campo do direito de família e das sucessões que ele era realmente uma referência mas o Zeno tinha uma qualidade que eu a reputo essencial naqueles grandes mestres porque o Zeno fomentava a chegada de novos de novos amigos o Zeno fomentava também o estudo desses novos amigos e ele via nas novas gerações a possibilidade do crescimento do direito civil era muito era muito bonito de ver o Zeno com um tratamento sempre muito generoso e sempre muito igualitário quer ele estivesse falando com o ministro do Supremo quer ele estivesse recebendo um estudante ou um aluno que se aproximava dele sempre com aquele ar de admiração e também sempre com aquele ar muito generoso muito querido e muito afetivo que o Zeno tinha bom nós poderíamos ficar aqui eu acho que todos nós cada um de nós durante muitas horas falando e lembrando da presença do Zeno e das qualidades e do bom humor e né e da e eu dos presentes que ele trazia a gente também quando vinha do norte sempre com uma lembrancinha que tinha a ver com o norte do país do orgulho da terra que ele tinha mas hoje aqui à noite é para a gente ouvir também os demais articulistas e ter essa essa revista como uma grande lembrança e eu particularmente sendo da área do direito de família particularmente tendo privado eu posso dizer um pouco da amizade e do carinho do Zeno como muitos de nós todos para mim é na verdade uma honra como presidente da associação dos advogados de São Paulo poder lançar nessa noite essa revista para deixar nos anais da associação mas também para cada um de nós registrada a ausência do Zeno mas também a nossa forma de comemorá-lo e de lembrá-lo que é nada nada melhor do que seria a gente escrever artigos e produzir o que tem de melhor no direito civil então com essas palavras eu agradeço a presença de todos vocês agradeço muito especialmente a nossa audiência e sei que muitos dos nossos articulistas amigos todos nos acompanham aqui dizer que é uma pena que a gente não possa estar juntos se abraçar mas em breve tenho certeza que estaremos e passa a palavra para Fátima que conduzirá então os trabalhos dessa noite é com o lançamento da nossa nossa querida revista muito obrigada obrigada presidente é uma honra tê-la aqui abrindo os trabalhos hoje e as suas palavras emocionadas mesmo em homenagem ao Zeno que é uma homenagem merecidíssima e que nós todos aqui nos propusemos a fazer na noite de hoje a revista do advogado chega ao seu número 151 e para nós é uma grande alegria saber que a revista além dessa homenagem que faz hoje ao Zeno é um grande importantíssimo instrumento de trabalho para a advocacia e sem dúvida nenhuma então esse volume servirá de referência a todos nós será de fato um volume que ficará à disposição em cima da mesa de todo mundo para consultar sobre o direito civil as inovações direitos e sucessões nulidades dos atos jurídicos nós temos a satisfação de contar com brilhantes articulistas dentre eles os nossos os presentes hoje e também a nossa presidente Viviane Girardi que também foi autora de um dos dos artigos então sem mais delongas para que nós possamos cumprir o nosso clonograma de hoje eu gostaria de passar a palavra para os coordenadores dessa edição a professora Giselda Fernandes Novaes de Tironaca que é professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo fundadora e diretora nacional do IBDFAM que também produziu um aqui um artigo em coautoria com o professor José Fernando Simão que ele é livre docente doutor e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo vice-presidente do IBDFAM São Paulo então por favor professora Gisela Giselda e professor Simão a palavra lhes pertence Alô pessoal que bom muito bom sempre estar aqui na Associação dos Advogados a nossa casa maravilhosa sempre acolhedora sempre fantástica eu estou aqui há muitos anos e eu posso dizer que é uma trajetória de grande felicidade de aprendizado só de coisas boas obrigada a nossa presidente querida amiga Viviane Girardi muito obrigada é doutora Fátima Bonassa que é a vice-presidente da nossa associação mas que é é responsável pela revista da Associação muito obrigada por tudo nesse período pelo honroso convite obrigada de coração também inicialmente quero aproveitar e agradecer aos 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 quatro pessoas que aceitaram participar a parte deste nosso encontro né e começando pela começando pelo nosso ministro ministro caríssimo ministro Paulo Dias Moura Ribeiro também pelo nosso querido desembargador Jones Figueiredo Alves pela nossa linda menina do Rio de Janeiro Ana Luísa Nevares e pelo nosso lindo menino do Paraná de Curitiba nome・・ governments e pelo nosso cara a todos menos хл Mauro azul Carlos Eduardo Piano Vista Sique Partido de Alves e também quero complementar de coração o meu parceiro de sempre o professor José Fernando Simón e eu quero se me permitirem passar imediatamente a palavra a ele para que ele então desse documento esse nosso evento que a Prophet domoba ele seja um grande sucesso um grande momento para todos nós bem, muito obrigado professora Giselda, então pelas gentilíssimas e queridíssimas palavras eu conheço a Gigi já vai mais já vão mais anos do que eu imaginaria quando eu começo a contar, então é uma amizade fraterna e antiga, eu precisaria primeiro agradecer a ASP a Vivi acho que até sabe que todos os meus cursos na ASP eu começo com os três agradecimentos aliás, a Nádia, o Eduardo, o professor os três agradecimentos, mas hoje é um só a ASP, porque eu digo sempre que a gente pode ter boas ideias a gente pode ter amigos a homenagear, mas se não há quem nos acolha para as boas ideias, para as homenagens elas não ocorrem, e a ASP mais uma vez, no meu sentir de maneira absolutamente fraterna e querida e afetiva, abriu as portas para essa homenagem ao Zeno, eu confesso Viviane, quando a doutora Fátima me ligou eu estava fora de São Paulo, ela falou, é Fátima Bonassa da ASP, e vou convidá-lo, já convidei a professora Giselda que aceitou para coordenar a revista, eu fiquei muito honrado, o primeiro que eu nunca imaginei e eu não sou de jogar confete, todos sabem disso, que um dia eu seria coordenador ao lado da Giselda de uma homenagem ao Zeno na ASP, então era muito muita coisa boa junto para aquela manhã de emoção, e quando a Fátima me disse, eu praticamente não sabia o que responder ela falou, acho que ele não vai aceitar, porque eu fiquei mudo, e não sabia o que dizer para ela mas é óbvio que eu aceito, e não perguntei qual era o prazo, quantos artigos caberiam, porque a emoção me tomou então Fátima, Viviane, muito obrigado a nossa casa, Casa do Advogado aos amigos Paulo, Ana Jones e Pianovis que é só aquele abraço fraterno com aquele vinho à distância que logo será tomado presencialmente a professora Giselda, minha mãe acadêmica acho que chegamos num porto muito bom, e pena que esse porto não termina com vinho ao vivo e só com vinho à distância a Giselda falou assim, vamos falar algumas palavras primeiro sobre o próprio Jones, que é o que eu vou fazer em cinco minutos, sobre o próprio Zeno em cinco minutos é difícil ainda falar do Zeno eu passei por um luto longo aliás, muitos dos senhores estiveram comigo em vários eventos eu chorava, então agora o luto está começando a se transformar em saudades eu tenho tido sonhos em que eu passeio com o Zeno por Lisboa eu tenho tido sonhos que nós estamos no Congresso de BDF em Belo Horizonte, e todo mundo rindo com as palestras e conferências do Zeno e eu quero mostrar para vocês que eu achei agora, que eu procurei, Viviane uma foto que tem a ver com o Zeno e com a ASP reparem que esta foto que está aí projetada é do nosso último evento presencial do nosso IBDFAN São Paulo e a cara do Zeno de alegria a cara do Zeno de felicidade de satisfação na nossa casa na Associação dos Advocados de São Paulo é o que nos move sempre eu digo para vocês que eu aprendi com muita gente o Zeno não foi exceção eu tive bons momentos com muita gente o Zeno não foi exceção eu tive momentos em que eu debati história mas também com muita gente e o Zeno não foi exceção mas talvez tudo isso numa mesma pessoa com um grau de cuidado com o interlocutor que o Zeno tinha para com todos nós que aqui estamos e todos nós que assistimos talvez eu nunca tenha tido o Aguirre lembrou outro dia que eu jantava com ele aquele gesto quando o Zeno batia a fotografia que com a mão ele apontava o seu fotografado vamos chamar de co-fotografado para mostrar que ele não era o importante que ele era o coadjuvante naquela fotografia quem quer que fosse a pessoa era o apontado o Zeno tinha esse jeito simples de se fazer querido o Zeno tinha esse jeito simples de se fazer essencial o Zeno é uma pessoa essencial o Zeno eu disse em termos jurídicos eu digo sempre que até agora que eu estava em Lisboa Viviane eu não tinha nenhum tipo de coisa que eu pensava puxa eu queria ter feito com o Zeno e não fiz sabe aquela coisa que tem puxa eu poderia ter feito não sempre em almoço ou jantares com amigos ah eu queria ter feito com o Zeno eu fiz tudo mas em Lisboa eu descobri que eu queria ter feito uma coisa eu queria ter feito uns vídeos eu e o Zeno falando de história em Lisboa e como eu não consegui fazer com o Zeno infelizmente fiz eu sozinho em homenagem ao Zeno no nosso IBD foi em Rio Grande do Sul mas o Zeno tinha essa essa grandiosidade essa generosidade e que no fundo o lado pessoal e jurídico dele eram tão enormes que eu todas as palestras que dividi com ele nós tínhamos um jogral que começou no Paraná Pianoves que quando a Adriana Rápida nos convidou pelo IBDFAN para falar sobre sucessão legítima ele e testamentária eu e acabamos fazendo um grande bate-papo e a palestra de meia hora durou uma hora e meia e saímos da casa dos advogados no Paraná de Curitiba mais de meia-noite e meia e não acabava nunca aquele evento mas eu dizia para o Zeno e para a audiência o Brasil perdeu três grandes sucessionistas no século XX Orozimbo Maximiliano e Itabaiana mas teve sorte de ter o Zeno no século XXI para compor essa playa de juristas e disse isso várias vezes e sempre ele com aquele sorriso humilde e cheio de afeto o que é isso Simão o que é isso Simão de qualquer maneira agora que a dor da perda do Zeno vai amenizando e vai ficando essa saudade gostosa eu queria mesmo dizer para vocês que essa revista para mim eu acho que é aquele marco da homenagem e da saudade nós reunimos eu e a professora Giselda depois de longos debates e conversas o grupo que a gente pôde convidar havia um espaço físico limitado e evidentemente que esse espaço tinha que ser preenchido com algum critério e dizer que portanto eu imagino o Zeno lendo essa revista toda vez que eu faço uma palestra ou uma menção ao Zeno eu me imagino com o Zeno e como o Zeno reagiria e eu e Giselda temos certeza que esse nosso afeto na produção da revista consubstanciado nos excelentes artigos de vocês que se não fossem vocês não haveria revista e nem excelentes artigos isso tudo seria motivo de grande honra de grande alegria e certamente o Zeno está sorrindo para nós nesse momento sabendo ser homenageado e sabendo ser lembrado eu pelo menos consegui falar sem chorar hoje que já é um grande avanço com relação ao Zeno e realmente agradecer a ASP a Gigi aos que escreveram e a todos que lerão que afinal a revista é para vocês não é nem para a ASP nem para os coordenadores nem para os autores que vocês tenham o prazer de leitura que eu Giselda tivemos ao coordenar e os queridíssimos amigos a escrever e a ASP ao nos apoiar muito obrigado Fátima muito obrigado Guilhane em nome do Zeno que eu não tenho mandato mas tenho certeza que ele gostaria de agradecer a vocês por essa linda homenagem muito obrigado amigos e amigas muitíssimo obrigada professor Giselda professor Simão realmente é uma grande honra para a nossa casa ter essa revista publicada sob a coordenação de vocês dois eu acho que essa é uma revista como o senhor disse marco para a advocacia marco para a associação e de fato essa foto que o senhor mostrou com o Zeno é uma foto e foi um evento sobre o qual nós comentávamos na reunião de diretoria quando nós decidimos inclusive fazer essa homenagem ao Zeno então foi essa lembrança inclusive que nos motivou também a produzir essa revista eu gostaria de passar a palavra agora ao excelentíssimo ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro a quem em nome da revista dos advogados em nome da ASPE eu agradeço imensamente a presença ministro do Superior Tribunal de Justiça pós-doutor em Direito Civil pela Universidade de Lisboa doutor em Direito Civil pela Contifícia Universidade Católica de São Paulo mestre em Direito Civil pela FUC São Paulo o ministro falará sobre o contrato de doação a doação entre os cônjuges que é o tema do seu artigo na revista muito bem-vindo muito obrigada ministro o senhor tem a palavra muito obrigado antes de mais nada meus sinceros gostos de boa noite a todos fazer uma saudação especial a nossa primeira presidente da associação doutora Viviane Girardi que nos acolhe juntamente com a vice-presidente doutora Fátima Cristina Bonassa muito obrigado pelo carinho pela atenção eu falo com muita alegria da Associação dos Advogados de São Paulo porque aliás ao início estava conversando com a doutora Fátima o trabalho da associação é uma coisa exemplar sempre tive associação aliás todos têm associação como uma entidade diferenciada seríssima o trabalho de recortes eu sou da época que tinha um recorte no Diário Oficial é uma coisa espetacular digna de todos os aplausos e elogios então está na associação dos advogados de São Paulo para mim ainda que virtualmente para mim é uma alegria muito grande falar uma saudação também muito especial a estimada professora Gisela Vironaca faz tempo que eu não a vejo no Superior Tribunal de Justiça a senhora sempre está lá alegrando os nossos corações jurídicos nós estamos sentindo falta da sua presença por lá e espero que isso acabe logo para o seu retorno breve ao Tribunal da Cidadania estimadíssimo José Fernando Simão amigo querido muito obrigado pela sua atenção sempre de gentileza tomou domicílio no seu coração é muito gostoso poder estar ao seu lado ainda que virtualmente para mim é muito gostoso mesmo ele sabe disso sabe do que eu estou falando doutora Ana Luíza Maia Nevares articulista dessa edição doutor Carlos Eduardo Pianovski Ruzic também articulista satisfação em poder cumprimentá-los e saudá-los estimado colega desembargador Jones Figueiredo Alves brilhantíssimo colega da melhor qualidade com uma toga brilhante que sempre nos orienta também articulista minhas saudações ao Tribunal de Justiça de Pernambuco uma satisfação poder estar também a seu lado bem eu fiz algumas coisinhas eu fiz alguns rabiscos a respeito desse nosso contrato de doação chegando até fazer uma comparação de algumas coisas com o Código Civil Chinês que acabou de ser promulgado são coisas interessantes eu fui me agarrar com os clássicos logo de cara me agarro com o Zé Carlos Moreira Alves para mim um belíssimo autor de altíssima qualidade para falar o que ele acha do contrato que ele pensa de definição do contrato do ação e depois fui lá me agarrar com ele mesmo dizendo que ele entendia como um ato de liberalidade e depois com os romanos já falavam que era negócio jurídico a minha tese de doutorado foi centrada no negócio jurídico eu tenho muito carinho até porque fui orientado pelo nosso estimadíssimo professor Arruda Alvinho que nos deixou mas também deve estar aqui conosco e corri com muita alegria para poder fazer alguma coisa para essa revista tratando de Zeno Veloso que eu tive a satisfação de conhecê-lo estimada doutora Fátima pelas mãos do meu amigo Simão nessa foto nessa ocasião dessa foto que ele mostrou foi aí que eu conheci claro já sabia de todos os grandes louvores do estimado professor Zeno mas foi pelas mãos do meu amigo Simão que eu conheci pessoalmente tive satisfação de apertar a mão do professor Zeno Veloso foi através do meu amigo Simão e eu não esqueço desse dia através do Simão eu sempre faço fico selecionando uns acordos para guardar para o Simão naqueles encontros que nós fazíamos a respeito do direito de família Zeno foi realmente um homem público um jurista de mão cheia daquele que aplaudia de pé e cá entre nós direito de família e sucessões ele sempre era um dia seguro para todos nós eu fiz alguns avistos a respeito do contrário de doação e passei por alguns temas que me pareceram que a mim pareceram que temas esses eram bastante delicados para mim um deles dizia a respeito a um caso que eu julguei e perdi e até me socorrei do Simão de citação Simão de citação Tartus que era um caso extremamente interessante professor Ilonato era simples no falecimento da mãe o filho fala para a sobrinha que o pai o irmão dele já havia falecido fala para a sobrinha precisava cuidar do inventário da minha mãe e do que ela deixou e a sobrinha fala para o tio não é inventário tio a vovó já deu tudo para mim e aí ele entrou com a ação para pedir a desconstituição daquele ato e perdeu perdeu por prescrição o caso não é de prescrição relatora ministro Anciandrig eu perdi para o ministro Anciandrig e eu fiz olha não há prescrição alguma não se fala em prescrição esse caso é de desconstituição do negócio ele tomou ciência naquele instante ninguém é obrigado aliás a ministro Anciandrig votou comigo ninguém é obrigado todo mês no cartório que a gente se envolve para saber se foi feita a atuação não é naquele instante que ele tomou e o caso não é de prescrição eu ainda enveredei por uma questão de anulação ou de nulidade do negócio jurídico o ministro Anci entendeu que era nulidade eu achei que era realmente muito mais forte a questão de nulidade daquele ato daquela disponibilidade que não podia ser feita mas o Superior Tribunal de Justiça e eu já disse isso com os colegas batiram um pouco em prescrição e decadência e acabaram dizendo que o prazo era de prescrição para a desconstituição daquele negócio jurídico o que não é possível até cito esse 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 acórdão nesse gabisco que fiz nesse trabalho tão importante em homenagem a Zeno Veloso fiz isso acho que não acho não tenho certeza absoluta que o caso não é de de prescrição o caso é de desconstituição e de desconstituição de um negócio nulo nem sequer que se pode pensar em próximo mas muito recentemente muito recentemente semana passada chegou às minhas mãos um outro caso também que foi foi muito interessante e porque foi semana passada então não pude trazê-lo a colação nessa nessa revista mas ele é muito interessante porque um marido casado em segunda as núpcias tendo três filhos dividiu todo o seu patrimônio em vida fez uma doação de todo seu patrimônio 25% para cada um dos filhos e da mulher isso ele fez sob a égine do código civil de 16 que podia fazer então fez e assim ficou desse jeito dizendo que e aí a terceira turma disse que a doação feita ao cônjuge antes da vigência do código real dispensa a colação do bem doado uma vez que na legislação revogada o cônjuge não detinha a condição de herdeiro necessário e se lastimava o artigo 1825 inciso primeiro do novo código civil uma tristeza no nosso mundo jurídico bem assim disse a terceira turma e aí cara doutora Fátima sobreveio uma ação recisória que foi para a segunda sessão e na ação recisória caiu nas mãos do ministro Antônio Carlos Antônio Carlos Ferreira que extinguiu de plano a recisória falou já está feito o ato jurídico perfeito está feito está acabado o ministro Anancio Andrini pediu vista num voto espetacular uma coisa é o ato de liberalidade que ele teve sobre o aésbio do código civil 16 e outra coisa é o direito de sucessão já sobre a aésbio do código civil de 2002 e aí foi realmente uma coisa um debate jurídico muito forte a respeito disso nós precisaremos até das luzes do professor Zeno para nos orientar nesse caso e o que é que a ministra Anancio Andrini foi extremamente firme e forte nessa e já está lançado o voto ou parecer mas ela disse com todas as letras que uma coisa foi o ato de liberalidade sobre a aésbio do código civil 16 e outra o direito de sucessão e como é que nós ficamos presidente e cara professora Giselda fiquei pensando eu aqui comigo o pessoal está lá no céu vendo o debate que está se passando ele fala com ele mesmo mas eu não quis fazer isso então aí a gente pensa assim morreu cedo ou morreu tarde se ele morresse cedo não haveria o debate essa senhora jamais pretenderia buscar mais uma parte daquilo que ficou aos filhos jamais mas como ele morreu tarde que coisa incrível como ele morreu tarde ela quis pela sucessão ela quis buscar mais um pouquinho dessa herança que os enteados receberam e um debate difícil estimada vice-presidente mas difícil mesmo porque a ministra Nancy é firmíssima nas suas posições mas acabou prevalecendo a meu sentir não devo estar certo mas acabou prevalecendo a tese de que vamos respeitar o ato jurídico perfeito o primeiro caso foi julgado no RESP 1346 324 de São Paulo eu vou tomar liberdade de depois passar as mãos do estimado Zé Fernando Simão e o Simão passa a vossa senhoria para ficar aí nos seus guardados e a recisória da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira é a 6382 6382 é realmente um caso extremamente interessante eu vou encerrando por aqui porque efetivamente nós temos pouquíssimo tempo mas esse caso me pareceu extremamente emblemático pena que eu não me lançá-lo naqueles rabiscos que fiz em homenagem ao estimadíssimo professor Zeno Veloso eu quero cumprimentar mais uma vez a associação cumprimentar essa organização de vossa senhoria na revista do advogado e que eu a recebi está muito bonita mesmo está digna de ser aplaudida de pé e dizer da minha alegria e satisfação de poder privar com gente tão valorosa com gente tão bonita e bacana no mundo junírico e quando eu penso nessas coisas eu não posso deixar de lembrar do meu pai que me mandou estudar direito eu venho de uma família de médicos o papai falou que eu fui estudar direito e eu fui estudar direito graças a Deus que se não eu já estaria preso algum tempo com algumas besteiras que já devia ter feito na medicina é um valor muito grande um orgulho imenso poder estar ao lado de tanta gente bonita de tanta gente brilhosa no mundo no mundo no mundo do direito eu agradeço imensamente o convite que me foi feito corri para atender com muito gosto essa homenagem justíssima que a associação querida associação que a senhora advogada de São Paulo está prestando ao professor Zé Nuzeloso eu me despeço peço licença saio aqui com meu coração muito feliz de ter participado desse evento um abraço a todos um beijo sintam-se todos abraçados e até breve se Deus quiser Simão eu estou guardando os acordos para você um abraço a todos muito obrigado muitíssimo obrigada ministro muitíssimo obrigada por todas as homenagens na realidade a sua presença aqui é uma grande homenagem também para a associação e para o Zeno o senhor sabe que nessa sua fala o senhor já solucionou o problema de uma consulta que eu tive aqui sobre uma uma doação também em vida da totalidade do patrimônio a um dos filhos e a discussão é justamente essa a validade do ato jurídico ou o direito à colação exatamente é uma questão e eu humildemente bom eu tenho direito à colação e eu vou ter que brigar por isso agora enfim eu vou é o direito é uma maravilha no fim o direito é uma cachaça que corre nas nossas veias é muito bom é uma delícia muito bom mas eu fico bastante triste eu vou passar sem dúvida alguma ao Simão e ele repassa a senhora para as suas meditações jurídicas muito obrigada muito obrigada ministro muito obrigada por sua participação eu que agradeço a minha beleza de uma colhida muito obrigada muito obrigada uma boa noite a todos muito obrigado boa noite eu gostaria agora de passar a palavra ao excelentíssimo desembargador Jones Figueiredo Alves desembargador decano do Tribunal de Justiça de Pernambuco mestre em ciências jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa integra a Academia Brasileira de Direito Civil Instituto Brasileiro de Direito de Família e o Instituto Brasileiro do Direito Contratual dembargador muitíssimo obrigada pela sua participação na revista muitíssimo obrigada por sua presença aqui hoje a palavra lhe pertence boa noite a todos eu antes de mais agradeço a honraria que é nos concedida não apenas de participar desta obra dedicada a Zeno mas sobretudo em compartilhar aqui o evento do lançamento da revista cumprimento as caríssimas Viviano Girardi e Fátima Cristina Bonassa presidente e vice-diretora da ASP e com a mesma alegria e afeição os caríssimos amigos José Dronaca e José Fernando Simão dizendo de logo que uma homenagem a Zeno Beluso pela ASP reunindo eu diria o locus mais eloquente e legítimo a essa homenagem as pessoas de Viviane e Serena Cristina Fátima Cristina mas sobretudo também com minha querida Gisela e Simão significa sobretudo reconhecer em Zeno a grande sucessão que ele oferece ao direito de sua herança pelo legado que deixa ele que foi na Cátaza o grande nome do direito sucessório João Pagisela ele ofereceu com a sua história de vida com a sua cultura algo que traspassa toda uma realidade temporal porque ele que sempre foi moderno agora tornou-se eterno entre modernidade e eternidade existe aqui um miame de um compromisso visceral com a sua lição de direito então Zeno meus caros amigos e cumprimentando Viviane e Fátima Cristina cumprimenta a todos que fazem a ASP o direito de saída que o direito privado brasileiro recebeu da doutrina de Zeno a inspiração maior para realizar-se como um melhor direito porque ele Zeno sempre exerceu uma aguda percepção de o direito realizar-se por sua utilidade à vida como a própria vida haverá de ser útil em valor intrínseco dos seus próprios fins ou seja útil sem retrocessos útil ao mundo ideal que habita dentro de nós útil em sabedoria essa visão humanista que Zeno traz é a síntese mais eloquente do nosso palestrante maior o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro porque ele introduziu na jurisprudência nacional desde quando o embargador em São Paulo o capitalismo humanista mas sobretudo deu ao direito a sua humanização maior agora através dos seus julgados no Supremo Tribunal de Justiça é muito feliz e oportuna a presença do nosso ministro Moura Ribeiro porque ele traduz na sua sentença de julgador do seu acordo o cânone do jurista Zeno entre o acordo e o cânone há uma coincidência muito oportuna em dizer que o direito se realiza melhor pela doutrina zenista Zeno tinha essa magia de encantamentos porque ele festejava ele festejava a vida e o direito em um sorriso comprometido com a amizade sólida da divosa de ensinanças de mestre iluminando as ciências com a sua palavra tão erudita quanto didática emocionando as plateias futurizando os direitos então com a simplicidade dos sábios ele tornou-se um ético em nossa cultura jurídica ao tempo de sua obra demandar motivar e resultar em grandes avanços do direito do direito da justiça esses avanços como eu disse humanizantes em seus valores reformistas e em superações alcançadas Zeno portanto foi missionário de reflexões jurídicas humanistas e transformadoras arregimentadas eu diria pelo brilho de sua inteligência ele revolucionou o direito das famílias e das sucessões no direito feminista eu destacaria a primeira exemplo o Instituto da Multiparentalidade que foi objeto do tema 662 do Supremo Federal quando em 2016 em recurso extraordinário foi sufragada a tese jurídica da paternidade socioapetiva declarada ou não em registro público não impedir o reconhecimento de um vínculo de filiação com o comitante baseada na origem biológica e com os efeitos jurídicos a ela inerentes não é demais portanto referir que Zeno 20 anos antes desse recurso ordinário 898-060 ele preconizou a tese da socioapetividade como orientadora da filiação a partir da posse do estado de filho eis a obra precursora eis a obra precursora e no direito sucessório meus eminentes amigos Zeno também incursionou com outros dos mais primorosos estudos ressaltando o seu direito hereditário do conge e do companheiro a obra de 2010 onde ele discutiu a disciplina do artigo 1790 do quadro civil no trato da participação do companheiro na sucessão assim é que em 2017 sete anos depois também o tribunal pleno do Supremo Tribunal Federal no tema 809 de reflexão geral reconheceu de forma incidencial a inconstitucionalidade do artigo 1790 e declarou o direito de a parte participar da herança do seu companheiro em conformidade com o regime jurídico comum estabelecido no artigo 1829 do mesmo código círculo e nesse julgado a obra de Zeno Veloso ela foi referenciada pelo então um relator do recurso do recurso terminário 878 694 o ministro Luiz Roberto Barroso no arrimo da inconstitucionalidade declarada por distinção do regime sucessório entre conges e companheiros cuja distinção não teria sentido de ser como também Zeno notabilizou-se no direito sucessório aos estudos testamentários a partir daquelas insuficiências de conteúdo compridas no artigo 1216 do quadro civil é no tocante agora as heranças digitais que Zeno Veloso dedicou também uma parte dos seus últimos tempos de jurista preocupado com uma sistematização legal adequada à transmissão hereditária há tanto empreendeu ele em importantes reflexões permutando considerações a respeito do tema com juristas da maior sua amizade como Flávio Sartor Gisela Ironaca Zé Pernando Simão Maio Delgado e também com Karina Nunes Fritz estudiosa do tema estava a discutir os avanços e as últimas novidades da Alemanha o Tribunal Constitucional Alemão no ano passado houve de permitir ao acesso do Facebook cuja causa de não transmissibilidade foi considerada inconstitucional para que a mãe da jovem falecida pudesse verificar e incursionar sobre as razões determinantes a causa eficiente que a levaram ao suicídio essa decisão paradigma do Tribunal Alemão ela não coincide com uma decisão deste ano no Tribunal de São Paulo que considerou que esse traçando de situação pessoal não seria transmissível esses dados existentes nas contas de plataformas virtuais pois bem esse seu interesse percursor de tratar esse tema atual ele torna mais polêmico porque em boa verdade em bom rigor como reconhece da Dronaca a herança digital hoje é sem dúvida o tema mais controvertido e mais polêmico do direito sucessório sugerindo portanto a edição dessa revista 151 da ASP na homenagem a Zeno esse tema de herança digital porque foi a sua preocupação mais recente e não seria diferente a motivação a esse escrito de nossa autoria modesta contribuição diante até da ausência de uma bibliografia maior a respeito do tema apenas evidentemente que nós temos algumas contribuições de juristas como Ana Luíza Maia Nevares que aqui também participa com a sua contribuição mas é um tema novo e como eu referi no trabalho Zeno estava compartilhando todas as suas inquietações de jurista porque as suas inquietações aproximavam o direito ao seu próprio futuro cuidando portanto desse instituto jurídico novo no direito sucessório que demanda a necessidade da ex-referenda para a disciplina do acervo desses bens digitais e como eu referi no trabalho a aliança digital ela desafia o que eu chamaria de futuroização do próprio direito sucessório necessitando ou suscitando questionamentos mais diversos a partir da sua própria conceito do seu próprio conceito resumido que seja nos primeiros escritos na doutrina como o acervo que resulta de todo aquele conteúdo criado e armazenado em redes sociais e em meios digitais pela pessoa do morto há um vácuo de fato legislativo em nossa ordem jurídica porque o diploma do código civil e mais recentemente o marco civil da internet a lei 12.965 e a própria lei de processamento de dados pessoais a lei 13.709 todas elas silenciaram a respeito do tema e como aí fica a pergunta como o direito sucessório tratará os ativos digitais constituídos em uma nova categoria dos bens sem o devido regramento da transmissão hereditária ou como poderia o titular desses bens dispor a respeito deles após a sua morte de saída e a língua de uma normatividade específica eu sustento no artigo que a resposta mais imediata a esse desafio será admitir no efeito da transmissão imediata aos herdeiros legítimos dos bens de herança referida pelo artigo 1784 do código civil a acepção do todo unitário constante do artigo 1791 do código civil ter se aportando em síntese e em conta em boa medida que a herança digital ela também nele se contempla nesse todo unitário referido pelo artigo 1791 do nosso código civil essa seria a posição imediata da doutrina como também se referida por Flávio Sarkussi adiantando-se então o princípio da sucessão não distingue a natureza dos bens ocorre todavia e aqui no artigo eu posiciono algumas situações que exigirão maiores reflexões que esses ativos digitais eles poderão ser de fato suscetíveis de tratativas e negociações comerciais ou não ou de reconhecido conteúdo econômico patrimonial ou diferentemente de valores existenciais de modo que nesse passo enquanto admitido que seja que todo conteúdo digital ele é suscetível de herança em uma outra problematização haverá uma discussão a respeito da intimidade do falecido a saber das suas contas pessoais de e-mails de todos os demais arquivos digitais situados como dados existenciais do instinto usuário das contas e na hipótese não eventualmente transmissíveis o artigo impulsiona portanto em diversas indagações mais importante do que a resposta Giselda é saber perguntar e o artigo faz perguntas que desafiam exatamente o cano dos juristas é o que Zeno fazia ele problematizava os temas para obter de cada um a resposta mais vertical mais aguda mais escarfândica então haveria com a morte a extinção também dos bens existenciais assegurando-se assegurando ao morto a privacidade post-mortem e como haveria de ser como haveria de se regular o problema das plataformas digitais de aplicativos dispondo ou não ou não devendo dispor no caso de um poder absoluto e exclusivo do término do término instante dessas contas ao tempo do evento morto titular ou ainda executar as distinções no que diz respeito à natureza dos bens digitais sejam eles de conteúdo econômico patrimonial ou apenas de caráter pessoal e existencial quando esta tarefa que é cometida às plataformas digitais seria necessariamente otorgada por um dever jurídico a figura do chamado contato herdeiro quando a esse cumpriria a rigor implementar essa distinção já referida entre o que seria estrictamente pessoal em suscetivo de transmissibilidade e o da conveniência memorial para caber no caso poder decisivo transferir aos herdeiros esses acervos constitutivos de informações necessárias à preservação da memória do falecido então nesses eixos de questões algumas das diferendas o artigo apresentou essa nossa inquietação indicando nesse sentido que o direito sucessório ele deve considerar o que forma a herança digital e o destino dos bens que o caracterizam sob pena de morrendo como morto a sua própria herança digital herança digital não existiria alguma não existiria nenhuma em contra centro o contraponto com a recusável realidade dos bens jurídicos digitais cujos efeitos jurídicos deve-se projetar ao direito sucessório em outro giro a própria expressão da vontade do usuário é e deve ser o paradigma decisório a fim de que diante da falta de uma sua contrariedade expressa a herança digital não permitisse de imediato com a abertura da sucessão como um princípio inerente ao próprio direito sucessório aqui eu fazendo mais uma vez meus documentos afetivos a Simão eu lembraria exatamente que no direito brasileiro ele conhece antes muito antes do quadro civil o princípio do direito da Saizine introduzido no Alvarado de 1734 e no mais de tudo que convém e antes recomenda é necessário que tenhamos um planjamento dessa destinação dos bens de maneira designadamente dos bens digitais diante da evolução tecnológica que nos envolve de forma inexorável no mundo virtual a tecnologia fez-se direito e o homem que o homem agora vive em um mundo de técnica e de vivências virtuais ele haverá de exigir um direito novo para a sua não apenas pós-modernidade mas para a sua pós-vida então há uma necessidade portanto de um urgente tratamento legal a esta herança digital como fenômeno de infuturamento do direito sucessório eu quero então ao dizer que mesmo com os projetos em tramitação no congresso eles não exaurem a importância do tema da herança digital porque em ambos os projetos legislativos trata-se apenas de introduzir um parágrafo único ao artigo 1788 para dizer que serão transmissíveis aos herdeiros todos os conteúdos de contas e bens digitais por certo em bom rigor ainda não há uma construção legal que coloca a herança digital à altura da sua importância no direito sucessório mas aqui estamos justamente porque a doutrina vence da lei eu então encerro minhas palavras agradecendo bastante oportunidade de compartilhar essa troca de ideias no artigo e neste evento cumprimentando ainda o eminente articulista Carlos Eduardo Penovisky Ruzick e Ana Luísa Maia Nevares que fizeram editar nessa revista os seus artigos com muita profundidade de reflexões quero dizer que Zeno Veloso que hoje habita o direito não apenas na memória da ciência jurídica mas habita o direito dentro do coração de cada um de nós vendo estar bastante satisfeito e riqueto com as nossas discussões jurídicas que permanecem seguindo as suas grandes ensinanças muito obrigado muitíssimo obrigada desembargador por suas palavras realmente são instigantes e eu aqui humildemente fiquei pensando nunca ninguém discutiu acerca do direito à privacidade quando o falecido deixava lá um calhamaço de cartas ou um álbum de fotografia informações diários inclusive nada mais íntimo privado do que um diário e esses diários inclusive sempre foram objeto de curiosidade literária e muitos deles depois se transformaram em livros em edições públicas trocas de cartas de correspondência nós temos vários livros acerca de correspondências trocadas entre diversas pessoas e isso nunca se colocou com perplexidade mas muito ao contrário era uma coisa natural então as suas palavras me levaram a pensar e por que não se todo esse material houver sido produzido de uma maneira digital enfim pela informática por que isso não seria sucessível então eu acho que é uma questão interessantíssima eu posso acrescentar que a rigor suscita uma questão muito interessante o caso de uma escritora americana que deixou instituições determinadas à sua editora para não publicar os livros e deixar a sua obra sem uma herança para efeito de edições novas todavia ela tinha um livro inacabado um romance inacabado na nuvem e esta a editora não dispunha desses direitos de autoridade de edição porque estavam guardados na nuvem e aí a família obteve uma decisão judicial para efeito de obter os escritos que estavam digitalizados no sistema de nuvem e de consequência veio fazer a publicação pós-morte dessa obra que ela não queria que fosse publicada e obteve um grande êxito literário além de um êxito financeiro Puxa, filho muito interessante essa é a discussão do momento mesmo muito interessante muito obrigada desembargador muito bem-vindo muito obrigada esperamos poder nos encontrar aí brevemente também em presença física eu aproveito também para agradecer todos os que nos prestigiam hoje nós temos mais de 160 pessoas nos assistindo a quem eu agradeço e hoje é o dia do lançamento da revista 151 então brevemente todos os senhores que nos assistem todos os associados da ASPE receberão o volume da revista nos seus endereços na sua residência ou no seu escritório mas evidentemente o lançamento sempre é uma uma surpresa para todos né e até é uma provocação para que todos fiquem curiosos aí mais ansiosos até para ter o volume da revista os autores todos já dispõem dos seus respectivos volumes mas todos nós receberemos né todos nós associados da ASPE receberemos o nosso volume brevemente bem eu gostaria também de agradecer a presença da doutora Ana Luísa Maia Levares a quem eu vou passar a palavra a doutora Ana Luísa doutora e mestre em direito civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro professora de direito civil da PUC-Rio vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Família do IBD-FAM diretora acadêmica do IBD-FAM Rio de Janeiro membro do IBD-Civil e do IAB advogada por favor doutora Ana Luísa muito obrigada por sua presença por sua colaboração a senhora tem a palavra boa noite muito obrigada é uma extrema satisfação poder estar aqui com vocês virtualmente quero agradecer muitíssimo a ASPE não só por esse projeto mas como por todo o seu trabalho de apoio ao advogado eu sou uma advogada carioca mas eu sou associada à ASPE faço questão de estar associada e meu coração bate muito forte por todos os trabalhos e apoio às causas da advocacia e fico muito feliz de ver Viviane Girardi que é uma uma jurista de renome uma pessoa tão ligada à advocacia presidindo essa instituição então agradeço muitíssimo o convite também da professora Gisela do professor José Simão para participar dessa obra que é o que nos resta fazer sentir as saudades e homenagear o nosso queridíssimo professor Zeno Veloso e coube a mim esse artigo que eu escrevia eu escrevi com Luiz Cláudio Guimarães que é presidente do IBDFAN do Rio de Janeiro e coube a nós falar sobre a sucessão testamentária e a contribuição de Zeno Veloso para a sucessão testamentária e eu acho que não há a menor dúvida para ninguém que o direito das sucessões era uma grande paixão do Zeno Veloso e essa constatação é visível na extensa obra jurídica que ele deixou nas inúmeras palestras que proferiu sobre o assunto e acho que ninguém que estuda sucessões prescinde do livro dele testamentos publicado pela Sejup lá de Belém do Pará eu estudei sucessões estudo continuo todo dia a gente acorda e dorme pensando no direito das sucessões e é um livro de cabeceira o livro testamento do professor Zeno além disso eu queria registrar também uma obra magistral que foi os comentários ao código civil coordenada pelo professor Antônio Junqueira de Azevedo publicada pela editora Saraiva no qual o Zeno escreveu sobre a sucessão testamentária no volume 21 falando artigo por artigo e realmente era um deleite para os seus leitores porque o Zeno atuou por 52 anos como tabelhão do primeiro ofício de notas de Belém do Pará de 1966 a 2018 e assim ele brindava os leitores com as lições técnicas mas conjugando esse profundo saber que ele tinha com a prática porque ele estava o dia a dia vivenciando a prática notarial a prática dos testamentos então era realmente uma conjugação primorosa que ele conseguia levar não só para os seus escritos mas também para as suas palestras para as suas falas e sempre então era maravilhoso escutar o professor Zeno Veloso e ele sem dúvida era um jurista à frente ele se aproximava da sociedade tinha uma escuta muito atenta do homem comum de quem o procurava e às vezes ele ligava todos nós aqui no meio da tarde recebíamos uma ligação do professor Zeno olha estou aqui com uma pessoa que está me dizendo isso que quer deixar um legado para não sei quem o que você acha então ele estava sempre dividindo as angústias da sociedade e das pessoas com todos nós que vamos dizer assim que estudávamos e que estávamos próximos dele e ele sempre trouxe um viés prático para os seus institutos sempre trouxe esse viés prático e claro quando a gente pensa em testamento pensamos logo em Zeno Veloso e foi interessante quando começou essa pandemia e acho que todos nós estamos marcados por ela de alguma forma acho que é impossível nós não estarmos marcados logo que tudo começou nós acabamos nos reunindo para discutir um projeto de lei sobre a pandemia e isso acabou gerando um livro chamado Coronavírus Impactos no Direito de Família das Sucessões publicado pela Editora Foco que eu tive o prazer de coordenar com as professoras Marília Xavier e Silvia Marzagão do qual participam alguns que estão aqui hoje conosco e vários outros autores e o Zeno escreveu nesse nosso livro e ele já começou então nesse livro a alertar que as modalidades dos testamentos ordinários não se adequavam a esse momento de pandemia então ele começou dizendo e aí ele falava de um jeito ou melhor dizendo ele escrevia de um jeito como se ele estivesse falando com você então você lia os textos você lê os textos do professor Zeno e você se sente conversando com ele então vou me permitir aqui ler um trecho e ele falava o exemplo ilustrativo o aspirante atestador busca o tabelão para a lavratura do testamento público mas vê as portas fechadas tenta contato telefônico mas ninguém atende envia mensagem eletrônica e agenda consulta para daqui a 15 dias afinal os tabelionatos estão lotados ocorre que nosso aspirante atestador apresenta todos os sintomas de covid-19 aguardar e morrer abintestado oferece-lhe alternativa do testamento particular escrito de próprio punho ou mediante processo eletrônico ok assinado pelo testador depois de ter lido na presença de pelo menos três testemunhas que o subscreverão não ok o médico pergunta se nosso aspirante testador perdeu a razão você vai se encontrar com três pessoas no meio da pandemia da covid-19 e assim ele nos brindava escrevendo como se estivesse conversando conosco e realmente aproximando não só os estudiosos como os estudantes de graduação e todas as pessoas a própria o próprio sistema sucessório considerado por tantos como um sistema árido muito técnico mas nas palavras do Zeno parecia algo que era muito simples que era muito alcançável porque ele conseguia trazer essa leveza para o direito das sucessões e foi muito importante também a sua intervenção quando ainda pensando na pandemia ele trouxe então vamos dizer assim luzes para o artigo 1879 do código civil que foi um artigo que de repente se tornou super importante na pandemia porque é um dispositivo que foi uma inovação do código de 2002 na parte dos testamentos particulares que admite que em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula o juiz poderá validar o testamento de próprio punho celebrado pelo testador sem a presença de testemunhas então o Zeno olhou para aquele artigo e falou é isso esse artigo vem com tudo aqui nessa pandemia porque estamos sem poder encontrar com as pessoas conviver com as pessoas então esse artigo tem aqui a sua aplicabilidade ao testamento de emergência e trouxe então luzes para o 1879 que era um artigo que quem dá aula de sucessões falava desse artigo mas parecia não achar um exemplo para encaixar e chegou a pandemia e foi um exemplo que caiu como uma luva no 1879 exemplo esse que o professor Zeno trouxe para a gente e foi muito interessante nesse artigo porque ele já trazia os testamentos emergenciais em casos de peste não só nas ordenações filipinas como no direito romano mostrando para o seu leitor porque ele tinha um conhecimento vastíssimo me lembrei agora do Simão falando que queria conversar sobre história com o professor Zeno porque de fato o conhecimento dele era muito abrangente e ele então mostrava que o testamento feito numa circunstância excepcional por conta de uma peste era algo que já tinha acontecido na nossa sociedade nas ordenações filipinas no direito romano mostrando que as pestes que as pandemias são fenômenos que acontecem naturais na sociedade e de certa forma até a gente vai se colocando dentro da história vivenciando a história e vendo que a história vai se repetindo e o Zeno ele abordava vários assuntos muito importantes do testamento ele criticava com muita veemência e nesse ponto ele tinha toda a razão o artigo 1860 do código civil que diz lá que além dos incapazes não podem testar os os que não tiveram pleno discernimento mas o 1860 ele não distingue o incapaz absoluto do incapaz relativo então o Zeno ele vinha com todo o seu vigor para criticar esse dispositivo dizendo que não havia razão nenhuma para decidir que os hebres habituais e os viciados em tóxicos sejam proibidos de testar e ele concluía que uma interpretação sistemática finalística teleológica do preceito afasta a conclusão peremptórica categórica de que os relativamente capazes não podem fazer testamento então ele já ele já via como era o exercício da autonomia era fundamental para uma vida digna para o exercício de uma vida digna e eu acho que essa passagem dele do 1860 é muito importante porque mostra essa essa sensibilidade dele com o exercício da autonomia então sempre que eu estudo esse artigo e dou aula sobre esse artigo eu retomo essas lições do professor Zeno justamente para a gente pensar que precisamos encontrar mecanismos e ferramentas para viver com dignidade e ele considerava um desproveito o testamento público as pessoas acharem que o testamento público por ser público qualquer um poderia ter acesso e aí foi muito engraçado uma vez que eu estava lendo um texto dele e aí ele tem um livro Direito Civil Temas de 2018 que foi um livro publicado pela Noreg do Pará e aí ele estava criticando essa questão dizendo olha o testamento público não é para qualquer um ter acesso e aí ele no meio do texto digam-me que interesse justo razoável honesto apreciável pode ter uma pessoa em saber antecipadamente o que alguém deixou consignado na sua disposição de última vontade que bons propósitos que objetivos ou fins elogiáveis podem motivar essa curiosidade essa bisbilhotice esta intromissão então no meio do texto para criticar esse fato e até eu como advogada quantas vezes as pessoas queriam saber o que estava escrito no testamento a gente buscava certidões agora a maioria das corrigidorias não admite mais que se busque que se tem acesso aos testamentos públicos só se a pessoa já tiver falecido ou se o testador autorizar porque realmente estou aqui com o Zeno qual é o interesse de saber o que a pessoa deixou um testamento ela está viva pode mudar a qualquer momento então era muito era muito acolhedor a leitura porque ele trazia a sua própria emoção para o texto a sua própria indignação a sua própria enfim o seu próprio sentimento e isso realmente nos aproximava nos seduzia em relação à leitura e eu queria terminar com um outro um tema também que foi muito importante vamos dizer assim na análise do Zeno que foi quando ele discutiu um tema que era sobre a substituição quase popular que era que é um instituto que não existe aqui no Brasil existe no direito português e que é um assunto assim extremamente delicado porque ele e quando ele trouxe esse artigo e até ele terminou esse texto sugerindo uma alteração legislativa no código civil ele trouxe um exemplo porque era assim que ele que ele iniciava os pontos quando a gente lia aquelas colunas dele do jornal O Liberal sempre começava com alguma consulta com alguma pessoa que chegou e fez uma indagação de como resolver um problema e o caso era então uma senhora que tinha um filho e era uma família sozinha só ela a mãe e esse filho e o filho tinha uma doença mental muito grave e aí o maior pânico da mãe era falecer e quem ia cuidar desse filho que tinha uma doença gravíssima e aí ela procurou o professor Zeno dizendo que ela queria deixar então todo o patrimônio dela para uma amiga que era uma grande amiga e que com o encargo dela cuidar desse filho ela tinha a convicção que essa amiga seria a pessoa ideal e a pessoa certa para cuidar desse filho a família biológica é totalmente afastada e eis que o Zeno teve que dizer para ela que ela não podia fazer isso porque ela não podia deixar todo o patrimônio dela tendo um filho para uma pessoa só porque ela teria que respeitar a legítima do herdeiro necessário e ela ficou extremamente abalada porque ela pensou mas o que adianta eu vou deixar metade desse patrimônio para essa amiga mas a outra metade fica para o meu filho e se quando meu filho falecer vai ficar para essa família biológica que não tem nenhum contato com ele que não tem nenhuma relação com ele e eu me lembrei muito que eu já eu tive um caso como esse também uma cliente minha que tinha um filho esquizofrênico e não tinha nenhuma relação com a família biológica com os tios primos e sabia que pela ordem natural da vida ela faleceria primeiro que ele e com quem ela deixaria o cuidado desse filho e essa substituição quase popular então é um instituto no direito português que admite que o ascendente que seja o representante daquela pessoa incapaz possa fazer um testamento por ele para deixar a situação bem simples eu sei que esse é um tema muito delicado até porque eu acho que ainda que as pessoas tenham alguma questão de saúde mental muitas vezes a cognição afetiva está preservada e ela entende o que é um testamento ela entende o que é deixar um bem o seu patrimônio para certas pessoas então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também ao negar o ato testamentário mas sem dúvida há situações em que pudéssemos também nos valer um pouco de outros institutos e de outros ordenamentos jurídicos que pudessem também nos trazer outras luzes para certas situações muito complicadas e isso o Zeno fazia sempre sempre que nós liamos os seus textos ele estava sempre buscando o direito estrangeiro dando exemplos mostrando que ele estava sempre muito atento estudando muito e realmente é imprescindível quem estuda direito de associações não tem como não estar perto do Zeno e o quanto a pandemia nesse texto do nosso livro Coronavírus Impactos no Direito de Família das Sucessões o Zeno escreveu que vai passar mas como diz a música do Chico e a gente pode dizer para o Zeno sim Zeno vai passar e você vai estar sempre conosco em nossas doces lembranças e sempre que a gente precisar fazer qualquer estudo pesquisa sobre o direito das sucessões estaremos recorrendo aos seus artigos e como já disse já foi dito aqui professor Zeno você é eterno e estará sempre conosco e eu quero agradecer por tanto que você sempre nos trouxe e é uma emoção muito grande poder te homenagear aqui e onde você estiver que esteja com todos nós muito obrigada muito obrigada muitíssimo obrigada a doutora Ana Liza realmente as suas palavras dedicadas ao Zeno agora foram bastante emocionantes e a sua discussão sobre a obra dele muito profunda que demonstra um profundo conhecimento mesmo da obra do professor Zeno muito obrigada por sua colaboração bem gostaria agora também de agradecer a presença do professor Carlos Eduardo Pianowski e já passaram a palavra para ele o professor Carlos Eduardo é professor associado de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e advogado professor muito obrigado pela sua colaboração para a revista muito obrigada por sua presença aqui hoje a palavra é sua doutora Fátima Cristina Bonassa muito obrigado agradeço imensamente a ASP das pessoas sua presidente Viviane Girardi querida amiga sua vice-presidente doutora Fátima Cristina Bonassa pelo convite pela oportunidade de participar desse momento como meu amigo José Fernando Simão mencionou de vivenciar uma gostosa saudade foi a redação desse texto na revista da ASP em homenagem ao professor Zeno Veloso também um momento de vivenciar saudade de trazer as boas lembranças e por isso agradeço demais a professora Giselle Dironaca querida professora Giselle Dironaca e ao querido amigo José Fernando Simão pelo convite para ter participado dessa homenagem ao professor Zeno Veloso escrevendo um artigo a quatro mãos com o meu mestre amigo e mentor professor e ministro Luiz Edson Fachin a escolha do tema relativo a esse artigo não foi seguramente fácil porque o professor Zeno Veloso tinha uma cultura jurídica extraordinária o professor Zeno Veloso era um civilista pleno e trabalhava com igual desenvoltura em todas as searas do direito civil mas não só o professor Zeno Veloso ao mesmo tempo conseguiu ser um reconhecido constitucionalista um dos mais citados constitucionalistas na jurisprudência brasileira sua obra sobre controle judicial de constitucionalidade é um marco na literatura do direito constitucional brasileiro o professor Zeno Veloso também estudou no âmbito do direito constitucional e publicou seus estudos sobre a competência dos entes federativos sobre mandado de segurança como uma ação constitucional temos um autor aí de um brilhantismo reconhecido por todos e que transcende essa área do direito privado e dentro do direito privado como todos ressaltaram minha querida Ana Luísa Nevares ressaltou também desembargador João de Sigueiredo da mesma forma ministro Moura Ribeiro um autor referencial no direito das sucessões no direito de família que deixou um legado doutrinário que ensina a todos nós que influenciou e ainda influencia a jurisprudência um autor que influenciou e influencia também transformações legislativas mas a escolha do professor Luiz Edson Fachin e minha para esse artigo em homenagem ao professor Zeno foi um texto sobre teoria do direito civil mais especificamente desse livro magnífico sobre invalidade do negócio jurídico nulidade e anulabilidade eu me recordo quando a segunda edição desse livro chegou ao escritório anos atrás com uma dedicatória tão gentil tão delicada e sobre o Edson Fachin e eu imediatamente fomos ao livro e fizemos diversas anotações e é um livro todo grifado todo anotado o mau hábito de anotar a caneta nos livros mas aqui está um livro todo anotado todo grifado com lições preciosas desde aquele primeiro momento na primeira década do século 21 quando saiu essa segunda edição que foi a edição em que se baseou o artigo e por isso até para reviver essa memória a escolha recaiu sobre esse livro de uma doutrina tão refinada um texto escrito como sempre com uma clareza extraordinária um texto de fácil leitura apesar da extraordinária densidade de que ele é revestido esse é um livro que traz o que há de mais consistente mais vertical quando se pensa no plano da validade dos negócios jurídicos Zeno Veloso se filiava a corrente pontiana da tripartição dos planos de análise dos atos e negócios jurídicos eu fazia com um refinamento fantástico a toda uma parte do livro na qual o professor Zeno Veloso explica com densidade teórica mas ao mesmo tempo com uma didática maravilhosa a distinção essencial entre a nulidade e a inexistência adotando portanto a compreensão de que os atos e negócios jurídicos existentes são aqueles que sofrem a incidência de normas jurídicas porque tem na estrutura do seu suporte fático os elementos necessários para essa incidência mas de outro lado também deixa claro que aquele negócio ao qual falta um elemento material um requisito orgânico para sua própria constituição as palavras do professor Zeno Veloso sequer ingressa no âmbito de relevância dos atos e negócios jurídicos e por isso se qualifica como inexistente deixando claro para o leitor já em um primeiro momento que o tema da invalidade pressupõe passar por essa antessala que é a incidência normativa a compreensão da suficiência dos elementos orgânicos do negócio jurídico e aí Zeno Veloso mergulha no exame do plano da validade e notadamente das hipóteses de invalidade das sanções respectivas assim por ele qualificadas como nulidade e anulabilidade e o faz com o recurso a uma pesquisa extremamente extensa da doutrina nacional mas com um trabalho de direito comparado merecedor realmente da qualificação um direito comparado como só os grandes juristas como Zeno Veloso sabem fazer não é pura e simplesmente recolher um dispositivo ou outro de ordenamentos alienígenas para exemplificar no corpo do trabalho não é a análise verticalizada da produção doutrinária mais desenvolvida mais cuidadosa Zeno Veloso então faz uma análise extremamente original da nulidade e da anulabilidade comparando o direito brasileiro o direito português o direito italiano e desmistificando alguns conceitos que por vezes acabam por ser repetidos acriticamente como por exemplo a identificação entre nulidade e nulidade absoluta e anulabilidade e nulidade relativa que com tanta frequência repetida às vezes no nosso dia a dia nas petições florenses mas sem tanto cuidado técnico e Zeno Veloso nos mostra olha não há uma sinonímia entre anulabilidade e nulidade relativa e nos mostrava no sistema do código de 16 hipóteses de nulidade nas quais a legitimidade para a arguição era limitada e portanto não era qualificável como absoluta se nós formos pensar aqui quando se pensa ainda hoje no nosso sistema na nulidade do casamento e a limitação existente quanto tanto a forma de arguição quanto a legitimação para a nulidade do casamento na demonstração do interesse efetivamente legítimo nós temos aí muito viva lição dizendo o Veloso que nos mostra olha a nulidade propriamente dita não é necessariamente qualificável como absoluta assim como traz o exemplo do direito exemplo do direito italiano de anulabilidade que pode ser arguida por qualquer pessoa e que portanto não pode ser qualificada como relativa a dados limitados interessados isso é fruto de estudo aprofundado apuro técnico e naturalmente um tirocínio na compreensão daquilo que realmente emerge não apenas do ordenamento oposto mas de uma tradição jurídica que se constrói na boa doutrina Zeno Veloso ainda busca desmistificar gerando uma extraordinária influência inclusive na jurisprudência busca desmistificar e desmistifica a tese de que anulado o negócio jurídico na hipótese de anulabilidade o efeito não seria retroativo que o efeito seria apenas ex nunc que não haveria efeito ex tunc da sentença na anulabilidade e Zeno Veloso de modo técnico e exemplar demonstra não tratando-se tanto de nulidade quanto de anulabilidade existe sim uma eficácia ex tunc existe um efeito retroativo porque porque os efeitos jurídicos produzidos pelo ato anulável são efeitos jurídicos produzidos de um modo precário e ele afirma isso textualmente e portanto diz que são efeitos jurídicos produzidos de um modo precário e que portanto se sujeitam dentro de um prazo decadencial a possibilidade de sua desconstituição com efeito portanto retrooperante o vício já está na origem o vício já está no suporte fático o que acontecerá porém é que o legislador permite a produção de efeitos não apenas concretos mas de efeitos jurídicos até que o negócio seja anulado com efeito retroativo como os queridos amigos Flávio Tartucci e Anderson Schreiber também na revista tratando do tema da invalidade do negócio jurídico demonstram essa lição de Zeno Veloso foi preciosa na consolidação desse entendimento no Superior Tribunal de Justiça portanto uma doutrina que cumpre um papel transformador uma doutrina que cumpre o papel de oferecer a jurisprudência os subsídios e os alicerces para que o direito vivo corresponda de fato àquilo que se apresenta como a correção conceitual e a adequada derivação da normatividade jurídica e Zeno Veloso traz também e o artigo busca destacar isso uma preocupação ética no âmbito do itinerário da invalidade para a ineficácia dos negócios jurídicos isso é algo vivenciado por Zeno Veloso como um humanista que era um homem sempre preocupado com a realidade da vida e preocupado com a ética nas relações interpessoais e isso permeia também a sua doutrina com a ênfase à boa fé como um elemento mitigador das consequências que poderiam ser esperadas em derivação da nulidade ou da anulabilidade de um negócio jurídico admitindo-se portanto a partir dessa lógica de eticidade que mesmo em hipóteses de invalidade nas quais a ineficácia deveria ser em princípio completa dada a eficácia jurídica pode e deve ser preservada em homenagem à boa fé como um princípio que recolhe uma dimensão ética que se torna inerente ao direito e Zeno Veloso diz mais Zeno Veloso oferece ao juiz o papel e a responsabilidade de analisando as situações concretas sem apego à abstração resolver ver o direito do caso com base nos princípios e nos fundamentos que advém sim do ordenamento mas também a essa dimensão ética e aí ele diz expressamente fazendo valer e dando eficácia às leis morais obedecendo ao comando do artigo quinto da lei de introdução ao código civil atendendo na aplicação da lei aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum esse é Zeno Veloso esse é Zeno Veloso na literatura esse é Zeno Veloso na vida esse é o Zeno Veloso que nos traz o legado da doutrina mas que nos traz o legado do exemplo o Zeno Veloso do sorriso fácil o Zeno Veloso do abraço do afeto do telefonema Ana Luisa sempre tão generoso imaginem Zeno Veloso telefonando para os seus discípulos e nós discípulos certamente desonjeados conversávamos com o professor Zeno e a rigor reproduzíamos para o professor Zeno aquilo que dele havíamos aprendido Zeno Veloso nos deixa saudáveis imortais e Zeno Veloso nos deixa o exemplo e o legado de uma doutrina que nunca perecerá e por isso é um grande prazer é uma grande honra poder participar desse momento de homenagem à memória do professor amigo e mestre Zeno Veloso Muitíssimo obrigada professor Pianovski Pianovski senhor me desculpe por suas palavras por sua apresentação todos aqui fizeram apresentações muito sentimentais de homenagem ao professor Zeno Veloso o que demonstra o apreço de todos não só por sua obra mas pela pessoa que foi o Zeno Veloso e evidencia a propriedade dessa homenagem que a ASP fez ao Zeno Veloso ao publicar essa edição da revista do advogado no 151 nós estamos já ultrapassando o nosso horário eu gostaria de pedir a professora Giselda gostaria de falar algumas palavras finais para que nós possamos encerrar o nosso evento informo a todos todos os associados receberão além do volume físico da revista receberão também um link para acesso ao conteúdo digital da revista então todos poderão já dispor desse conteúdo e se beneficiar dessa leitura imediatamente professora Giselda por favor muito obrigado Fátima minha querida amiga muito obrigado Viviane queridíssima olha obrigada a todos vocês que participaram aqui desembargador Jones você Pianovski minha querida minha querida Ana Luísa Nevares e o ministro que não está entre nós agora mas a quem eu endereço e ele sabe disso igualmente os nossos agradecimentos eu tenho uma sensação eu acho que vão concordar comigo de que esse evento foi um evento muito bonito foi muito bom os quatro que participaram falando dos seus escritos falando do seu trabalho das suas reflexões e afinal de contas a recolocação disto no papel para que virasse para nós doutora Fátima um artigo que compusesse a revista 151 foi uma coisa espetacular eu quero agradecer de coração o fato de ter podido ordenar juntamente com José Fernando Simão este volume que para nós ficará como disse o professor Pianovski entre como uma homenagem a essas saudades imortais muito bonito isso todos se lembraram de alguma coisa dizendo e ele era exatamente assim ele ligava os nossos celulares quando tocava já aparecia escrito aqui Zeno Veloso aí a gente atendia e dizia Oi Zeno e ele respondia é o Zeno então isso isso é uma coisa espetacular e por fim vou repetir uma coisa que ele também sempre disse para todos nós homens mulheres não importa para todos nós ele sempre repetiu isso querida Fátima querida Viviane amo-te amo-te como dizem eles lá em Belém do Pará muito obrigada a todos vocês um grande abraço aos nossos amigos que estiveram aqui eu estive a ler o nosso chat vi pessoas que eu conheço muito bem quero agradecer a todos vocês que se manifestaram obrigada de coração muito obrigada professora Giselda muito obrigada novamente a todos que nos acompanharam hoje parabéns a todos os articulistas em nome da ASP eu agradeço a professora Giselda e o professor Simão pela coordenação e agradeço também a todos os articulistas pela colaboração boa noite até a próxima Tchau